Estrela da Madrugada Me alegra por fora E a saudade me fere por dentro Procurando aquele amor Eu me perdi no caminho Vou mandar notícias minhas Nas asas de um passarinho Quatro horas da manhã Rebruçado na janela Recordando cada instante Que passei nos braços dela Dói coração Eu vou morrer de paixão Preciso dos beijos dela Dói coração Vou morrer na solidão Meu Deus, não vivo sem ela Procurando aquele amor Eu me perdi no caminho Vou mandar notícias minhas Nas asas de um passarinho Quatro horas da manhã Rebruçado na janela Rebruçado na janela Rebruçado na janela Recordando cada instante Que passei nos braços dela Dói coração Eu vou morrer de paixão Preciso dos beijos dela Preciso dos beijos dela Preciso dos beijos dela